TV Guarapari, Tel Miranda, dar as boas-vindas a todos os munícipes, na pessoa do seu Adão e seu Manuel do Recanto da Sereia, desejar uma boa tarde a todos os colaboradores aqui desta casa, convido aos senhores vereadores para que possam tomar assento nos seus respectivos lugares. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Sr. Presidente, em exercício, o vereador Tiago Quaterlini, boa tarde. Boa tarde, vereadores, boa tarde às pessoas que acompanham aqui. Tudo bem, meu irmão? Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Clebinho Brambati, vereador Dito Charel, vereador Doutor Rogério Zanon, vereador Enzo Gordin, vereadora Fernanda Mazelli, vereador Gilmar Pinheiro, vereadora Camila Rocha, vereadora Leila Monjardim, vereador Marcos Grijó, vereador Zé Aldo Souza, vereadora Paulina, vereadora Rosângela Loyola, vereador Sandro Bigosi, vereador Diago Paterlini, vereador Wendel Lima, vereador Zazá e vereador Zé Preto. A coro, Sr. Presidente. Havendo coro o suficiente, eu declaro aberta a sessão desta tarde e peço a todos os presentes que se coloquem de pé, para que a vereadora Paulina Leixupi, na autoridade eclesiástica aqui dessa casa, possa fazer a leitura do texto bíblico. Registro também aqui a presença do Christian, cantor que está se destacando aqui no município de Guarapari e a TV Mares aqui também, cobrindo essa sessão. Boa tarde a todos. Vamos ler o capítulo 26, 66 de Isaías. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, vós, e qual é o lugar do meu repouso? Versículo 2, porque a minha mão fez todas essas coisas e todos vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Amém? Deus está falando aqui, né? Para quem ele olha. Oremos, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que quando o Senhor fala, o Senhor nos alerta, Senhor. Foi tudo o Senhor que fez. A terra está debaixo das Tuas plantas dos Teus pés. Nós estamos, Senhor, seguros pelas Tuas mãos, Senhor Deus. Por isso, nesta hora, o Senhor nos alerta também. A quem o Senhor olhará são os abatidos, os aflitos, os injustiçados. Senhor, nós Te pedimos, Senhor, não nos deixe desamparados, Pai. Nesta hora, olhe para Teus filhos que estão necessitados. Aquele que clama por Ti, Senhor, que pede misericórdia, Senhor. E em nome do Seu Filho Jesus, nós Te agradecemos. Amém? Registrar a presença também da Roberta, do Jornal Tribuna, do Carlinho DJ. Em discussão a ato anterior. Em discussão a ato anterior. Como os senhores vereadores não têm interesse em discussão a ato anterior, coloco a mesma em processo de votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao secretário que faça a leitura dos avisos protocolares. Senhor Presidente, o aviso protocolado aqui pelo gabinete da vereadora Fernanda Mazelli. Eu, Fernanda Mazelli Almeida Maio, vereadora com assento nesta augusta Casa de Leis, sirvo-me do presente para informar que não estarei presente na 15ª sessão ordinária, pois no dia 2 de maio estarei em São Paulo, em um evento esportivo. Tal solicitação se deve ao fato da minha participação para disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu e nesta oportunidade estarei em reunião com a nacional do PSD. Momento este que estarei representando o nosso município, Estado e país. Certo de poder contar com o apoio desta Casa Legislativa, aproveito o oportuno para renovar votos de estima e consideração por todos. Atenciosamente, Fernanda Mazelli Almeida Maio, vereadora. Vou conceder a palavra ao vereador Dito e quero pedir a todos os vereadores que é regimental o pedido pela ordem, mas pedir a compreensão de todos os colegas, vereadores e vereadoras, para que nós possamos limpar a pauta, votar a matéria e depois eu concedo pela ordem, pequenos pedientes, se assim for de entendimento e de comum acordo de todos. Com a palavra ao vereador Dito Charel. Sr. Presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente, a imprensa, boa tarde. Sr. Presidente, a minha vinda nesta tribuna são para duas solicitações, uma que seja colocada em votação todos os requerimentos, projetos, sejam baixados comissões, moção, que seja tudo colocado em votação em bloco. E a minha solicitação também, presidente, como ontem foi feriado, eu acredito que poucas pessoas tiveram acesso a alguma coisa, nós sabemos a transparência dessa casa, eu queria pedir vista ao senhor, conversando com a nossa assessoria jurídica, do processo da mesa diretora, processo de resolução 003-2019, eu queria pedir vista a esse processo, para que nós possamos melhor trabalhar nele, sabemos que são coisas que vão mexer com a nossa lei, com o nosso regimento interno, então eu queria pedir vista nesse processo. Vossa Excelência está pedindo vista de qual o processo? Qual o projeto? 003, tá. Projeto de resolução, tá. Bom, eu acho que alguém quer encaminhar essa votação? Algum vereador que tem interesse de encaminhar a votação do vereador Dito? Com a palavra, o vereador Wendel Lima, pelo tempo regimental de até 3 minutos para encaminhamento de votação. Senhor presidente, novos vereadores, o que me traz aqui para defender o pedido de vista apresentado pelo vereador Dito Charel, é justamente por entender que este parlamento, ele tem o melhor entendimento para ver a cidade caminhar e avançar. Então, nesse sentido, eu não consigo imaginar e nem visualizar as questões que estão aqui modificando no projeto de resolução da mesa diretora, os prazos de dar os pareceres nas comissões. Hoje, uma comissão, se ela seguir o rito normalmente, ela vai conseguir exarar parecer em 15 dias. com a nova reformulação do regimento interno, isso pode vir a acontecer até 43 dias. Isso nos leva a entender que é um engessamento do andamento do município de Guarapari. Eu acho que nós temos aqui, nós somos homens e mulheres, entendedores da democracia, entendedores que nós estamos aqui legislando pelo bem social, pelo bem do desenvolvimento de Guarapari, podemos, com esse pedido de vista, sentar com a mesa diretora e tentar ajustar. Não até mesmo manter, mas nós podemos reduzir um pouco, tirar um pouco do produto final de 43 dias. 43 dias, um processo, um projeto, podendo tramitar na casa, paralisa o município. Então, nós não podemos, eu quero despertar isso a esse plenário e aos novos vereadores, aquela mesma tese do início do ano legislativo de 2019. Vamos, cada um tem o seu posicionamento, mas não podemos punir o município. O município não pode ser punido por vaidades e brigas políticas partidárias. O município, ele precisa caminhar. E outro ponto que eu estou salientando, até um ponto assim de consenso, é referente à vida parlamentar. como é custoso se tornar um parlamentar. Requer tempo, dedicação, para você conseguir, às vezes tem pessoas que trabalham 10, 20 anos, para conseguir o seu mandato. Hoje, a oposição a um grupo de seis, que é um bloco menor, da menoria aqui, consegue afastar um vereador com a maior naturalidade do mundo. Com a maior naturalidade do mundo. Como um mandato tivesse caído do céu. Deus ajuda o mandato a ser constituído. Claro que ajuda. Mas um mandato, ele requer tempo. Ele requer um... 30 segundos para a vossa excelência. Então, senhor presidente, em exercício, Tiago Paternini, aqui eu tenho muito respeito pela coerência e a forma de tratar o regimento interno. Como uma cassação de vereador são dois terços, por que não o afastamento também ser dois terços? Então, dois terços. Então, esses são alguns pontos que nós podemos estar dialogando. Por isso, eu peço ao plenário para acompanhar o pedido de vista. O pedido de vista faz parte do processo democrático. Se os novos vereadores puderem seguir, eu agradeço em nome de todo o parlamento, da base, do bloco da minoria, dos seis, que estão aqui no parlamento. Muito obrigado a todos e agradeço a compreensão. O pedido do vereador Wendel Lima foi encaminhamento a favor. vou solicitar com a palavra o vereador Denizar pelo tempo regimental de até três minutos para o encaminhamento contrário. Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa diretora. Eu sou contrário ao pedido de vista desse projeto. Mediante essa carta de lei, já aconteceu isso aqui. Anos passados, nesse mandato, meio do nosso mandato, já tivemos alterações. E alterações que nós também, na época, discutimos. Trouxemos emendas aqui para dentro, tentamos modificar e não fomos respeitados. Problemas esses, que realmente não houve discussões. Projetos que vieram para essa casa e não foram para ter, tiveram tempo hábil para ser discutido e analisado pelas comissões. realmente passou projetos que hoje estão trazendo problemas para a municipalidade, para a população, para comerciantes do nosso município. Eu estou falando aqui todas as semanas eu venho trazendo problema aqui do projeto da BITS. Esse projeto foi empurrado de goela abaixo aqui, forçado, que não baixou comissões para comissões não analisarem. O projeto tem que demorar na casa? Tem que demorar. Tem que ser feito, tem que ser bem analisado, tem que ser bem discutido, tem que ser bem compreendido e para a população também, se possível, participar. Não podemos mais viver de coisas erradas aqui dentro dessa casa de leis. Não podemos mais admitir que todos os projetos que vêm para essa casa, como já vieram, trazer problemas para a municipalidade, como está fazendo aí. E não se revogam. E não tem a humildade de saber que erraram e revogarem. O problema da BITS está aí. Procura os contadores da cidade aí. Então todo mundo é desespero. O projeto vem para essa casa aí, como a unificação da Secretaria de Agricultura, está trazendo problema para o próprio município, para a própria Secretaria do município. Nós tivemos uma reunião uma semana aqui com o secretário dentro de obras. e o secretário esse maravilhoso está trabalhando bem, atendendo as comunidades do jeito que pode, sofrendo, mas passou um projeto aqui que prejudicou a própria municipalidade. Eu acho que isso aqui vai baixar comissões, pelo que estou vendo aqui hoje. Baixando comissões, nós vamos discutir sim com os colegas. Agora, não vamos deixar a situação ficar do jeito que está. O projeto tem que ir para as comissões ser discutido mesmo. Se tiver que demorar tempo, vamos demorar tempo. Seja para o bem do município, para não termos cometido erro mais aqui dentro dessa Casa de Leis. Cadê o cabeamento subterrâneo que passou aqui nessa cidade, que vão fazer nessa cidade aí? Passou aqui nessa Casa de Leis? Coisas horríveis para se passar aqui nessa Casa de Leis. Porque não foram para as comissões para ser discutido com todos os vereadores. Agora vamos discutir com todos os vereadores. Mudou a coisa? Muda só para um lado? Eu acho que devemos discutir sim. Eu gosto de discussão. Mas não mudar... Trinta segundos... Não, que foi discutido já aqui e mandado para cá pelo novo presidente da Casa de Leis aqui. Os vereadores participaram. O vereador o Enes Gordinho é uma pessoa séria, um menino bom, está fazendo um bom trabalho. Parabéns à mesa diretora. Ó, irei colocar o pedido do vereador Dito Charel em votação no plenário com o encaminhamento a favor do vereador Wendel Lima e o encaminhamento contrário do vereador Denizar. Antes de colocar o pedido de votação do 003 de resolução de vista, eu irei colocar a pauta que é a votação em bloco dos projetos, da leitura de todos os projetos de lei e votação em bloco dos requerimentos e dos projetos das moções. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Pedido de vista do vereador Dito Charel. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. por 9 a 6 o pedido de vista do vereador Dito Charel foi rejeitado. Solicito ao secretário que faça a leitura da pauta para que possamos dar sequência à pauta. Projeto de lei número É regimental? Vou conceder novamente a palavra ao vereador Dito Charel para que faça as considerações pelo tempo regimental de até 3 minutos. Senhor presidente Nobres Pares mesa diretora presidente eu temos né que a maioria foi contrária mas alguma coisa deixa a gente até meio surpreso me deixa a gente meio porque semana passada o vereador Denizar ele entrou com um pedido aqui de votação e urgência de um projeto maravilhoso para o município para a nossa educação que vai trazer como ele mesmo explicou no pedido dele como a saúde do escolar está com problema esse projeto seria votado na semana passada para poder ajudar e os vereadores Clébio até entendi foi junto votei junto com os senhores quando os senhores pediram vista e hoje eu peço vista de um projeto de resolução que vem com algumas mudanças a gente pediu vista para que como eu expliquei porque na terça-feira foi colocado isso no final da tarde no site ontem ontem foi ontem foi ontem foi feriado mas o nosso pedido de vista seria só para a gente poder analisar esse processo como nós conversamos hoje eu conversei com o meu jurídico mas já que vai baixar as comissões a gente pede cópia presidente e inclusive gostaria que fosse que fosse pedido que o que o diretor o o primeiro secretário que ele lesse que ele lesse as mudanças que vão ser feitas lesse na íntegra e cópia e que fosse pedido cópia desse processo desse projeto para que a gente possa analisar porque eu não recebi porque estava no site eu não tenho computador em casa confesso a vocês notebook que tem do município ele fica no meu gabinete e então que fosse dado cópia para os dezessete vereadores e que fosse lido na íntegra boa tarde pela ordem vereador Wendel Lima eu só quero é natural eu só vou explicar para as pessoas que estão acompanhando aqui na galeria e pela imprensa que é natural o pedido do vereador está dentro do regimento o que está acontecendo é que houve um pedido de vista do vereador Dito Charel que ele queria ter um tempo de até dois minutos de até dois dias para poder apreciar mais o projeto porém o projeto se ele correr de forma natural ele é baixado as comissões ele vai para a comissão de redação e justiça no qual também qualquer vereador pode acompanhar o trabalho das comissões que ela tem as datas e os dias e o horário correto para acontecer aqui na câmara e pedir cópia também do projeto para que o mesmo possa tirar todas as suas dúvidas esse projeto também vai estar disposto para toda sociedade civil organizada que queira pegar cópia da matéria com a palavra o vereador Wendel Lima acompanhei atentamente o voto o indicativo de voto contrário ao pedido de vista do vereador Dito Charel e eu quero ser muito aqui enfático nessa minha fala aonde que nunca a mesa diretora enquanto eu estive presidente da câmara tá coloquei algum projeto que retardasse qualquer desenvolvimento deste município tão pouco deste parlamento tá inclusive as questões de debate das comissões quando nós assumimos o bienio o primeiro bienio nós ativamos os trabalhos das comissões nesta casa de leis então trabalhar com retrovisor mas retrovisor quebrado é complicado é complicado agora eu volto a salientar neste parlamento estamos com o bloco da minoria tal bloco que eu faço parte fiquem atentos fiquem atentos os desenhos vão sendo feitos e as pinturas podem ser mais breve possível obrigado senhor presidente com a palavra vereador Kleber Brambat pelo tempo regimental de até 3 minutos boa tarde boa tarde a todos a todas saudar o presidente aqui vereador Tiago parabenizar o nosso presidente desta casa o Enes né que hoje está aniversariando parabéns que Deus me conceda muita saúde e paz presidente é o seguinte né o fato de ter pedido vista num projeto em sessões anteriores foi pelo fato de que o projeto foi solicitado pelo vereador na época naquela momento denizar a votação em regime de urgência naquele momento eu não tinha menor conhecimento porque não ia passar pelas comissões por isso pedir vista já vai ser protocolado aqui com a vista inclusive favorável então vai tramitar na próxima pauta tranquilamente porque não tinha conhecimento desse fato hoje o combinado é que o projeto de resolução da mesa diretora 03 ele baixará as comissões vai para a comissão toda segunda-feira a comissão de redação e justiça se reúne nesta casa eu vereador Gilmar e o vereador Dendizar às 15 horas qualquer vereador pode participar compreender o projeto sendo assim o presidente eu até gostaria que colocasse em destaque para que essa matéria pudesse ser lida agora baixar as comissões para que ela pudesse tramitar o mais rápido possível nas comissões semana que vem eu vou colocar logo o pedido do vereador Clebinho Brambate em votação antes de conceder a palavra para o vereador Grijó e para o vereador doutor Rogério para que possamos votar logo o pedido de destaque do vereador Clebinho Brambate os vereadores que em votação pedido de destaque do vereador Clebinho Brambate os vereadores que aprovam permaneçam sentados aprovado por unanimidade dos presentes assim vou avaliar o pedido do vereador Dito Charel da leitura dinâmica de todo o projeto eu vou indeferir o pedido do vossa excelência para que possamos dar sequência a pauta com a palavra o vereador e a cópia eu quero pedir a assessoria legislativa para que possa distribuir uma cópia do projeto para cada vereador e assim acredito que atendo também o pedido de vossa excelência vereador que aí resume a preocupação de vossa excelência que é natural do parlamento e natural do vereador com a palavra o vereador doutor Rogério Rogério Zanon senhor presidente nobres pares senhoras e senhores o que eu venho aqui é muito simples primeiro são duas situações distintas a primeira quando foi referida aqui com relação a alguns projetos de leis que não foram travados nessa casa realmente nenhum projeto de lei foi travado só o orçamento acho que todo mundo lembra disso que nós que tivemos votar o orçamento nesse ano a legislatura passada a mesa diretora passada deixou o projeto de lei atrasado ou alguém está esquecendo disso acho que aqui não tem ninguém com amnésia nem muito menos com alzheimer e o segundo é o seguinte ontem dia 1º de maio como eu sou saudosista eu queria solicitar a vossa excelência que colocasse em apreciação um minuto de silêncio pela morte em memória na minha opinião do maior desportista da história do Brasil seu Ayrton Senna da Silva o nosso trincampeão de fórmula 1 brasileiro antes de colocar o pedido de vossa excelência atender o pedido de vossa excelência eu vou passar a palavra ao vereador declinou? ok atendendo o pedido do vereador doutor Rogério Zanon vou colocar o mesmo um minuto de silêncio em memória da morte do saudoso Ayrton Senna solicito a todos que se coloquem de pé bem como a galeria pública aqui presente e aí a gente não vai ter a gente a gente não vai ter a gente que se coloquem de pé de pé E aí Dando sequência à pauta, solicito o secretário que faça a leitura da pauta, em especial o projeto que foi votado aqui em destaque, o 003, projeto de resolução. Projeto de resolução nº 003, barra 2019, de autoria da mesa diretora. Altera dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Guarapari. Artigos 27, 40, 41, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 a linha A, 55 a linha B, 71, 74, 75, 86, 89, 93, 95, 113, 114, 115, 117, 132, 139, 140, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 188 e 189. Baixadas comissões do projeto de resolução nº 003, solicito o secretário que dê sequência à pauta. Projeto de lei nº 053, barra 2019, de autoria do vereador Tiago Paterline. Dispõe sobre denominação de via pública, fica denominada Rua Girassol, a via pública localizada no bairro Fátima Cidade Jardim, anteriormente conhecida como Rua 21, CEP 29.212, traço 190, neste município. Projeto de lei nº 054, barra 2019, de autoria do vereador Tiago Paterline. Baixadas comissões do projeto de lei nº 053. Projeto de lei nº 054, barra 2019, de autoria do vereador Tiago Paterline. Dispõe sobre denominação de via pública, fica denominada Rua Jacarandá. A via pública localizada no bairro Fátima Cidade Jardim, anteriormente conhecida como Rua 19, CEP 29.212, traço 170, neste município. Baixadas comissões. Projeto de lei nº 055, barra 2019, de autoria do vereador Tiago Paterline, em Mão Jardim. Dispõe sobre denominação de via pública, fica denominada Rua Violeta, a via pública localizada no bairro Fátima Cidade Jardim, anteriormente conhecida como Rua 5, CEP 29.212, traço 050, neste município. Baixadas comissões. Projeto de lei nº 067, barra 2019, de autoria do vereador Tiago Paterline. Institui a semana do Festival de Frutos do Mar e da Outras Providências. Baixadas comissões. Projeto de lei nº 080, barra 2019, de autoria do vereador Marcos Grijó. Institui a publicação obrigatória do currículo profissional de todos os ocupantes de cargos comissionados na Prefeitura Municipal de Guarapari e da Outras Providências. Baixadas comissões. Projeto de lei nº 081, barra 2019, de autoria do vereador Lennon Monjardim. Disponho sobre revogação da lei nº 3.221, barra 2010, de 30 de novembro de 2010. Proíbe a realização de festas raves no município de Guarapari. Baixadas comissões. Projeto de lei nº 082, barra 2019, de autoria do vereador Zazá. Proíbe a fabricação e a comercialização de cerol e linha chilena, utilizadas em pipas ou papagaios no município de Guarapari. Baixadas comissões. Projeto de lei nº 083, barra 2019, de autoria do vereador Zazá. Disponho sobre denominação da região norte de Guarapari, como Enseada do Sol e da Outras Providências. Baixadas comissões. Projeto de lei nº 084, barra 2019, de autoria do vereador Lennon Monjardim. Obriga restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares, autorizados pela Prefeitura a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável e ou reciclável individual e hermeticamente embalados com material semelhante. Baixadas comissões. Projeto de lei 085, barra 2019, de autoria do vereador Lennon Monjardim. Proíbe inauguração, entrega e mais de uma ordem de serviço, com as mesmas finalidades nas obras públicas incompletas no município de Guarapari, sem condições de atender os fins a que se destinam ou impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato. Baixadas comissões. Projeto de lei 086, barra 2019, de autoria do vereador Lennon Monjardim. Dispõe sobre programa de acompanhamento integral dos estudantes com dislexia, transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade e demais transtornos de aprendizagem, bem como o déficit visual e auditivos da rede municipal de ensino e da outras providências. Baixadas comissões. Requerimento número 102, barra 2019, de autoria do vereador Lennon Gordin. Reitero o requerimento de número 571, barra 2018, o qual solicita que o chefe do Poder Executivo Municipal providencie, através de sua secretaria competente e com urgência, a construção de uma creche modelo no bairro Santa Rosa. Requerimento 103, barra 2019, de autoria do vereador Lennon Gordin. Reitero o requerimento número 570, no qual solicita que o chefe do Executivo Municipal providencie, através de sua secretaria competente e com urgência, a construção de uma praça na parte alta do bairro Santa Rosa, em frente à Igreja Católica do bairro. Requerimento 104, barra 2019, de autoria do vereador Lennon Gordin. Solicita que o chefe do Poder Executivo Municipal providencie, através de sua secretaria competente e com urgência, a manutenção da eliminação de todos os postos na rua La Paloma, em Miaípe, próxima boate Lua Azul e Posto Alê. Requerimento 173, barra 2019, de autoria do vereador Dito Charel. Solicita em caráter de urgência ao gabinete do prefeito e Secretaria Municipal de Fiscalização, providência, juntamente com a EDP SELSA, a cerca de um poste localizado no meio da rua Bariloche, com a Avenida Vitória, no bairro Praia do Morro, pois o mesmo está causando vários acidentes no local. Requerimento 174, barra 2019, de autoria do vereador Dito Charel. Solicita em caráter de urgência ao gabinete do prefeito e CODEG, capina, mutirão de limpeza e retiradas de entulho no bairro Porto Grande, na Grande Meiaípe. Requerimento 175, barra 2019, de autoria do vereador Dito Charel. Solicita em caráter de urgência ao gabinete do prefeito e Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Operação Tapa Buracos, em todo o bairro Belo Horizonte, na Grande Meiaípe. Requerimento 176, barra 2019, de autoria do vereador Dito Charel. Solicita em caráter de urgência ao gabinete do prefeito e Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, manutenção do DEC da Praia de Guaibura, na Grande Meiaípe. Requerimento 184, barra 2019, de autoria da vereadora Camila Rocha. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, providência no sentido de viabilizar estudo técnico por meio de sua Secretaria competente para aviliar o tráfego de intenso de veículos na rua Manuel Alvarenga, bairro Perocão, com o intuito de implementar mecanismos para que haja um controle de velocidade dos veículos nesta referida rua. Requerimento 185, barra 2019, de autoria da vereadora Camila Rocha. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, providência sem caráter de urgência, juntamente aos órgãos competentes que façam estudo técnico para solucionar o problema de esgoto sanitário na Praia de Santa Mônica. Requerimento 186, barra 2019, de autoria da vereadora Camila Rocha. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, providência no sentido de realizar a construção de um terminal de embarque e desembarque para as embarcações que utilizam a tradicional aldeia dos pescadores de Perocão, com a finalidade de comércio de pescadores, bem como passeios turísticos, fomentando cada vez mais a região e, desta forma, oferecer mais dignidade aos moradores, pescadores e turistas. Requerimento 187, barra 2019, de autoria da vereadora Camila Rocha. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, providência sem caráter de urgência, que faça um estudo técnico para que seja feito o destasoreamento do rio Perocão, visto que o mesmo está trazendo cada vez mais dificuldades aos pescadores da aldeia de Perocão, que utilizam o rio como meio de subsistência familiar. Requerimento nº 213, barra 2019, de autoria do vereador Tiago Paterlini. Requer com urgência, após a deliberação de plenário, que se envie cópia desses ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, para que não meçam esforços para responder e encaminhar nos documentos solicitados neste pedido de informações. Se o município implantou o Centro de Atenção Psicossocial, AD-CAPS-AD, caso tenha implantado, qual o endereço, nome dos profissionais e horário de funcionamento? Considerando que o centro é destinado ao atendimento de usuários com transtornos mentais decorrentes do uso e dependências de substâncias psicoativas, incluindo álcool. Recebe usuários, esses usuários para tratamento e recuperação, com ênfase na redução de danos, com o estímulo de novos hábitos, visando a diminuição de internações hospitalares, para desintoxicação e outros tratamentos, destinado a um território com população acima de 70 mil habitantes. O atendimento ao paciente inclui, além de medicamentos e de psicoterapia, vista atendimento domiciliar e atendimento à família. Requerimento nº 214, barra 2019, de autoria do vereador Tiago Paterline, requer, após deliberação do plenário, que se envie cópia desse ao excelentíssimo prefeito municipal de Guarapari, senhor Edson Magalhães, e aos presidentes da CODEG, para que não meça esforços, para que preste as seguintes informações. Seja informado do prazo de 10 dias úteis, os valores arrecadados da taxa de iluminação nos anos de 2017 e 2018. Qual foi a aplicação desses valores sobre os projetos de iluminação e eletrificação, e que sejam os mesmos detalhados. Senhor presidente, impossível darmos continuidade, o prazo do pequeno expediente está esgotado. Vou transferir a pauta. Irei transferir o restante dos requerimentos e moções para a próxima pauta, tendo em vista que o tempo do pequeno expediente terminou, e vou colocar o mesmo, o que foi lido em votação. Os projetos foram baixados, comissões, em virtude da falta de tempo, não podemos dar continuidade em votação aos requerimentos lidos até o presente momento, que foram os requerimentos de número 102, 103, 104, 173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 213 e 214. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, aprovado por unanimidade dos presentes. Terminando a pauta do pequeno expediente, iremos entrar num momento destinado aos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a chamada do vereador inscrito para falar pelo tempo regimental de até seis minutos. Primeiro, o vereador inscrito, a vereadora Camila Rocha. Boa tarde, meus colegas vereadores, público aqui que nos assiste. Queria agradecer aqui pela aprovação dos meus requerimentos. Presidente, queria colocar em aprovação do plenário, eu queria ceder meu tempo hoje a esse jovem, o Christian Sullivan, que pela segunda vez consecutiva foi convidado para o Brasilian Day lá, para representar nosso município e o nosso Brasil. Ele queria apresentar um pouco sobre esse projeto, queria falar como vai ser. Eu queria ceder o meu tempo para ele, queria que o senhor colocasse em aprovação do plenário. É regimental o pedido da vereadora Camila Rocha, irei colocar o mesmo em apreciação do plenário, os vereadores que aprovam permaneçam, como estão, aprovados por unanimidade dos presentes. Solicito a palavra, ia pedir a vereadora Paulina e o vereador Clebinho para recepcionar o Christian, cantor que vem se destacando aqui no município. É orgulho para toda a nossa cidade. Pode usar aqui, o Christian, beleza. Parabéns, vereadora Camila, por dar destaque a um artista como o Christian, que vem cada vez mais ganhando notoriedade no nosso município. Boa noite a todos, boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui nesse plenário, com todos os vereadores, convidados. Para quem não me conhece, me chamo Christian Sullivan, sou artista de Guarapari, nasci e criado aqui. E venho fazendo esse trabalho na música há 20 anos. Tenho 32 anos, trabalho com música desde os 10 anos. E venho representando Guarapari da melhor forma possível, com o meu trabalho, com a minha força de vontade, e também incentivando muitos jovens a estar nessa profissão, que é maravilhosa a música. Ela é uma profissão digna, é uma profissão saudosa, é uma profissão sadia. E eu fui convidado, o ano passado, na verdade, eu não fui convidado, eu participei de uma seleção de mais de 7 mil artistas no Brasil, todo o Brasil, e fui representar o Brasil e o nosso município, no Brasilian Day, na Suécia, o ano passado. E esse ano, em comemoração aos 10 anos do Brasilian Day, fui convidado pela Embaixada Brasileira para estar representando o município, para estar representando o Estado e o Brasil. Então, são 13 artistas do Brasil, que vão representar o Brasil, nesse evento governamental sem fins lucrativos. O ano passado, eu procurei algumas autoridades da cidade para viabilizar alguma ajuda, se tinha alguma ajuda, infelizmente eu não consegui, e fui fazer esse evento, fui representar o nosso município da melhor forma, com verba própria. Porém, esse ano, eu fiz diferente. Eu fiz um projeto de onde vai beneficiar tanto eu, tanto o meu trabalho, representando o Estado, representando o Guarapari, e também os jovens da minha idade, jovens que estudam em escola fundamental, ensino médio, que é o que acontece hoje, senhor presidente, muitas pessoas, principalmente jovens, estão entrando em depressão, estão entrando em drogas, estão vivendo uma vida que não é digna. E eu fiz um projeto, eu ajudo muita gente, desde 2010, que eu comecei a minha carreira solo, já passaram 78 jovens no meu trabalho. 78 jovens que eu peguei na comunidade, ensinei a tocar um instrumento, ensinei o que é música, e eu me preocupo muito com isso, sempre me preocupei com a cultura. Infelizmente, o nosso Estado, ele não tem uma cultura segmentada, uma cultura na música segmentada. Então, eu fiz esse projeto cultural, onde que, após o Brasilian Day, eu vou estar apresentando, oficinas nas escolas, oficinas, palestras motivacionais, eu sou formado em administração, mostrando ao jovem que ele pode ter um caminho digno, que ele pode crescer, que ele pode ter um trabalho, que ele pode almejar os objetivos da sua vida. Como isso? O jovem hoje, infelizmente, precisa, felizmente, ele precisa de incentivo. E esse projeto, ele vai incentivar os jovens a tocar, a cantar, a sair desse marasmo. E, eu gostaria de ler um pouquinho para vocês sobre esse projeto. Já vou para os objetivos, que o nosso tempo é curto. os objetivos do projeto cultural pós-feedback Brasilian Day. O presente projeto vai além do show do Brasilian Day do cantor Christian Sullivan. Está empenhado a propagar a sua participação no evento, incentivar crianças e adolescentes da cidade a investir nos seus sonhos. Após a apresentação do cantor em Estocolmo, o projeto estende por mais, onde Christian e seus músicos participarão de palestras motivacionais e oficinas musicais em escolas municipais. Então, pós a minha ida no Brasilian Day novamente, eu venho com um projeto de beneficiar os alunos a aprender um instrumento e a dar ênfase em algum objetivo. Desculpa, gente, eu estou muito nervoso. ajudar o jovem a ter um caminho melhor. Então, se eu estou indo para fazer uma viagem internacional representando o Brasil, com certeza é motivação para o jovem também que ele pode fazer isso. Certo? Então, fica aqui o meu agradecimento a Camila, a todos os vereadores. Esse projeto eu vou deixar com a vereadora Camila para que vocês possam analisar. Enviei um pedido ao Estado também, mas eu não poderia deixar de mostrar esse projeto a vocês. Desculpem o nervosismo, mas faz parte. A gente canta para milhões de pessoas, mas quando é para apresentar um projeto, para falar sobre ajuda, a gente também tem aquele nervosismo. Obrigado, seu presidente, todos os vereadores. Obrigado, meus amigos. parabéns, Christian, pelo talento e por dar parcela de contribuição também para a sociedade, levando o que você tem de conhecimento aos jovens. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo vereador para falar pelo tempo regimental de até seis minutos. E registro aqui também a presença do Nelson Garcia, morador do bairro Nossa Senhora Conceição, o Igor e o Mauro Ferrarini também, assessor aqui desta casa legislativa. Vereador Leno Monjardim. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a mesa diretora em nome do vereador Thiago Paterlino Monjardim, nobres colegas, público aqui presente, em nome do meu homenageado, meu amigo Jardinho, que logo mais irei te homenagear aqui, meu amigo. Público presente, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, pois bem, ah, hoje é aniversário do nosso presidente Enes Gordinho, mando aqui as saudações ao amigo, que essa data se repita por muitos anos. Vou falar um pouco sobre a pauta de hoje que entrou aqui no dia de hoje, o projeto de lei 081 de 2019, onde eu peço a revogação da lei 3.221 barra 2010. Essa lei, ao meu ver, ela era discriminatória em cima de um gênero musical, eu não concordo com isso. Acho que todas elas têm o seu direito e é... cada um gosta do gênero musical que quiser. APL também, projeto de lei 084 barra 2019, onde eu peço aos bares, restaurantes, ambulantes que possam vender apenas, ceder apenas canudos biodegradáveis. Hoje os canudos são de plástico e o meio ambiente agradece com esse projeto e as pessoas precisam se conscientizar cada dia mais. O projeto de lei, esse é legal, hein, gente? 085 barra 2019, onde proíbo inauguração das obras públicas inacabadas e também proíbe dar ordem de serviço duas vezes. Um fato não muito distante, num passado não muito distante, o canal de Guarapari tiveram duas ordens de serviço. Foi uma de um lado, outra do outro, sendo que era um serviço só. A unidade de saúde do Cubixeque, duas ordens de serviço e dinheiro jogando no lixo. Do hospital não preciso nem falar, foram mais de dez ordens de serviço, eu acho. Todo ano tem uma ordens de serviço, ano que vem vai ter outra, esperem, vai parar essa obra e ano que vem vai ter uma outra ordens de serviço e é dinheiro jogado no lixo. E o projeto de lei 086 barra 2019, eu peço atenção, acompanhamento especializado aos alunos com dislexias, TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Esses alunos precisam de ter uma atenção especializada, e não é da forma que querem colocar aqui não, da última vez veio um projeto para cá contratando 40 estagiários, sem especialização nenhuma, isso aí é tapar o sol com a peneira, para mim é burrice um projeto desse, de coração, não tem condições de você atender um aluno na sala de aula com déficit de atenção com uma pessoa que não conhece o transtorno que a pessoa vive. É um projeto que isso tem que entrar e a gente precisa debater um pouco mais, a atenção para essas crianças tem que ser redobrada, perfeitamente. Ontem foi o dia do trabalhador e nada mais justo que homenagear um grande amigo, parceiro da minha infância, um trabalhador incansável. Quem aqui já foi no mercado Quero Mais? Todo mundo foi. Fecha todo o supermercado e só fica Jadinha, Berto. Meu amigo, vem cá, vou te fazer uma homenagem, mesmo que não tenha um quadrinho para eu te ceder agora, mas até o final dessa sessão eu te entrego, me desculpe porque foi um erro de comunicação, gostaria de uma salva de palmas para esse grande trabalhador. Glécia, por favor, traga a sua filha, vem cá também. Ali é 24 horas, de 7 a 7. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí A gente faz algumas homenagens no nosso município, aqui na Câmara, para algumas pessoas que realmente contribuem com a economia da nossa cidade A família do Jardim, a família que batalha a vida toda Você pode ir lá meia-noite em ponto, ele fecha meia-noite em ponto E é o único lugar onde a gente pode adquirir alguma coisa para o seu final de semana E é isso aí, parabéns Jardim mais uma vez, parabéns à família E a todos aí, um grande abraço e uma boa tarde a todos Parabéns, vereador Leno, pelo seu pronunciamento, pelo seu homenageado Solicito ao secretário que faça a chamada, próximo vereador escrito Vereadora Paulina Boa tarde a todos Os meus requerimentos nem foram lidos Não deu tempo, né? Mas eu vou começar a falar deles, porque são três Eu não gosto de botar muito requerimento assim não, sabe? Mas Eu vou Começar a falar aqui Sobre uma situação que está ocorrendo Lá na zoonose Eu queria falar Há muito, desde o ano passado Que eu estou querendo falar, mas Resguardei Mas é tanta reclamação Sobre uma pessoa que trabalha ali na direção daquela zoonose Sabe, viu? Não vou nem citar o nome, porque Fica até falta de ética que não está presente Mas a menina, sabe? É uma perseguição com os funcionários Que tem ali E outra coisa Ela, no lugar ali, não é o lugar dela Ali teria que ser uma veterinária E não uma pessoa, uma advogada Que tem curso de advogacia Por isso, ela deveria Ser transferida Uma outra coisa que existe lá Tem muitas pessoas lá Recebendo hora extras Então nós queríamos saber Qual é a condição que dá direito Essa pessoa a receber hora extra Porque ali tem muitas pessoas Que não tem direito a receber hora extra E estão se recebendo O nome dela, eu vou até falar O nome dela é Lorena Se alguém já viu falar Lorena do zoonose Que é chefe ou presidência Eu sei o que que é Eu sei que ela está à frente do zoonose Sabe? E ela sempre Eu tenho até Decidi avisei até a vereadora Camila Avisei Ô, senhor, minha amiga Eu vou te falar pra você Que eu não gosto de ser assim Ouvir as coisas E querer ficar assim Subindo as coisas Não Tem grupos de funcionários lá Se organizando Para na próxima eleição Não apoiar a vereadora Camila Porque a dessa menina Que é prima da vereadora Camila Isso não pode acontecer, gente Isso deveria aproveitar E faz uma transferência Não prejudica ela, não Coloca ela no lugar Para não perder os direitos dela Muda de lugar Coloca ali uma pessoa Que tem curso de veterinária Porque ela não entende nada, não Está ali para prejudicar funcionários Então nós queríamos saber Estão procurando saber Qual é a condição Para ter hora extra Que nem todos ali Precisam E ela está dando hora extra ao pessoal Uma outra Outro requerimento meu aqui É sobre o asfalto Que estou reiterando Asfalto na rua Mimoso do Sul Que eu já fiz em várias vezes Tem colegas aqui que já fizeram Sabe? Mimoso do Sul Lá no bairro São Gabriel Eu acho que o vereador Oziel já pediu Não já, vereador? Então, tem outro vereador também aqui Que já pediram Mas eu fui chamada lá semana passada No sábado Para fazer a visita A uma senhora de idade Que eu conheço muito Cheguei lá Estava a família Todas ali E dizendo Paulinda Você é daqui Da comunidade Praticamente Dessa região Faz uma forcinha Para ver se vem O asfalto para aqui O asfalto foi para a rua Vila Velha Do outro lado Paralelo E aquela ladeira ali Com pessoas acamadas Que não pode sair da cama E é uma ladeira toda É triste a ladeira Eu acho que o vereador Tiago Também conhece aquela ladeira Não é? Então fizeram Eu estou fazendo esse apelo aqui A uns órgãos competentes Que o prefeito Olhe com carinho Aquela situação Já foi pedido Por essa vereadora Eu estou aqui reiterando Esse requerimento Mas tem pedido De outros vereadores Aqui também Que possa fazer Olhar com carinho Aquela rua Tem outro requerimento Aqui também Pedido Que olhe pela rua Das Laranjeiras Que dizem Que é no Vazia Nova Mas é um antigo Ferro Velho Rua das Laranjeiras Pedidos também Tem igrejas ali Sabe que eu sou muito ligada A igreja Pastores me pedem Sabe viu Sábado então Eu estava numa igreja Onde o pastor Estava me pedindo Eu falei assim A gente vai pedir né Mas a caneta Não está na mão da gente A caneta não está Pedido se faz A boa vontade Tem de ver Guarapari Todo asfaltado Todo iluminado Mas não depende do vereador Sabe Depende da boa vontade Do administrador Então lá na rua Das Laranjeiras Lá no Ferro Velho Que dizem Que é Vazia Nova Também ali Eu sempre conheci Por Ferro Velho Então ali Precisa também E de iluminação Pública também Um poste só Eu já pedi A CODEG Já solicitei Vou passar Os requerimentos Para eles E vamos ver se sai Então como hoje Eu não tenho mais Requerimentos aqui Vai ser passado A semana que vem A semana que vem Eu torno A reforçar Os mesmos pedidos E vou pedir Para a situação Da zoonose Porque a situação Da menina Que está lá Não é de agora As reclamações Muitos ali Não podem nem abrir a boca Porque tem medo Da perseguição Gente Isso não pode acontecer Não gente Nós estamos Num país Livre Tem democracia Procura A administração Ver o que está Se passando O ano passado No início Do ano passado Mais 30 segundos Para você Eu fiz essa reclamação Com a secretária da saúde Que é a mesma de hoje Ela falou comigo Que ela sabia Das reclamações E a ver O que poderia ser feito Só que não foi feito nada Continua lá Do mesmo jeito E o pessoal Reclamando E eu tenho Baixo assinado Reclamando da menina Viu Vereadora Camila Eu citei teu nome Aqui agora Viu Sabe Aquela situação Que eu falei Para você A semana passada Aqui Não falo nada Escondido Tem que falar a verdade E se eu estou falando aqui É porque as reclamações Chegam até mim Sabe Já procurei saber Sobre horas Pela ordem É Pela ordem A vereadora Camila Rocha Questão de ordem Pelo tempo de Réplica Pelo tempo de até 3 minutos Réplica Teve seu nome citado Conforme o regimento Tem o direito de resposta Senhor presidente Eu vim aqui Só para me justificar Porque deu a entender Que a funcionária Em questão É um cargo De indicação Minha E assim Fica muito complicado Porque minha família Eu tenho nove tios Tenho onze tios Por par de pai Dois por par de mãe A minha avó Tem nove irmãos Então Achar uma prima Um primo meu No setor público Hoje Seria uma questão Muito fácil Mas eu quero dizer Que a funcionária Em questão Não é uma indicação Da vereadora Camila Rocha A funcionária em questão É uma funcionária Efetiva Há muitos anos No município E está como Carga em comissão Há quase dez anos E sobre a questão Administrativa Das zoonoses Eu pouco sei Se eu fui lá Umas duas vezes Foi muito Porque assim Como eu preciso Às vezes Ligo para Para funcionária Eu acho Que todos Aqui já ligaram Para pedir Um carro De fumacê Uma determinada Rua Para pedir Uma armadilha Para questão De bueiro Essas situações Assim Mas eu quero dizer Funcionários Que querem fazer Um montinho Porque eu já fui Cargo de confiança Já geriu Uma unidade de saúde De quase cinquenta funcionários E às vezes Quando você cobra O horário Cobre o desempenho Tira a pessoa Da zona de conforto Isso é tido Às vezes Muitas das vezes Como perseguição E às vezes Não é Às vezes Ali o cargo De chefe Que é um bom andamento Do serviço público Porque todos Estão ali É o que eu falava Sempre com os funcionários Vocês aqui Estão para servir Ao público Mas ali Muitas das vezes Chegam E só querem Cumprir o seu horário Mas eu quero dizer A vereadora Paulina Que durante dois anos e meio Ela nunca me trouxe Reclamação Pelo contrário Já me pediu Por diversas vezes Já Para intermediar Questões Com a funcionária Que ela mesmo citou aqui E eu dei o telefone Da funcionária Falei Dona Paulina Ela não é um cargo De indicação minha Até mesmo porque A prefeitura hoje Está gerida Pelo prefeito Edson Magalhães A vereadora Só tem oito cargos Que estão sob a responsabilidade dela Que é os cargos Do meu gabinete Fora isso Foge da minha responsabilidade A atribuição Eu sabe No mais Eu agradeço a todos aqui A atenção Muito obrigada É regimental Como o nome Da vereadora Paulina Também foi citado A tréplica Para que a mesma Possa fazer Suas colocações Como nós temos que seguir Até três minutos Leia direitinho Então também Eu quero uma réplica Também Como a nossa vereadora A nossa colega falou Sabe Que ela é efetiva Gente Eu estou há 20 anos Há 20 anos Na política Eu sei Eu sei o que é Cargo comissionado Que não é A pessoa pode ser efetiva Sim Mas pode ter um cargo Comissionado Muito grande Em cima da efetivação Sabe Viu Basta conseguir Não importa Porque Que meio que conseguiu Mas consegue E o que está acontecendo Sabe É que As pessoas Lá Viu Sabe Estão sendo colocadas Muitos estão saindo Do seu Seu habitat Lá do Zoonose Estão indo trabalhar Na rua E eu estou Eu não vou fazer isso Porque eu não quero Pedir a mim Que daria o nome Porque eu só falo aqui Quando eu tenho certeza Eu estou com uma baixa assinada Tenho uma baixa assinada Tanto do diretor Da escola Darcy Ribeiro Como a diretora Essa menina da Zoonose Como essa menina da Zoonose Viu Sabe Tem Mas eu não estou apresentando Porque eu não quero levar o caso Muito a gravar o caso Muito à frente Sabe Mas que tem Tem Falo Digo Nós tivemos uma audiência pública aqui Com a Deputada Janete Aqui Quando a deputada Janete Fez umas perguntas Que ela não soube responder Aí falou assim Por que você está nesse cargo Eu estava sentada Lá da Janete E essa menina Estava ali Por que você está nesse cargo Você não é veterinário Você é uma Você tem Tem faculdade de Advogada Advogacia Exerce o teu cargo Agora lá veterinário Na direção de lá Porque houve uns casos aí Denúncia Eu acho que o vereador Zazar estava aí também Quando a deputada Janete Falou com ela Diretamente Naquele dia Naquele dia Francamente Ela sofrou tanta Tanta pergunta Que ela não sabia responder Que eu fiquei até assim Meu pai Que chato Sabe Fiquei até Com pena da menina Sabe De tanta coisa Que a deputada fez por ela Que a deputada É dessa área Então eu digo a você O que eu estou falando aqui Não estou inventando A minha casa É uma casa que é aberta Para todos Tenho compromisso Com a sociedade Muitos falam Que eu não faço nada Mas a procura Na minha casa É muito grande Para tudo quanto é setor Sabe Em tudo quanto é setor E quando eu falo Eu cheguei até A avisar a colega Que ela ia ser prejudicada Porque então Comprou para poder Na próxima eleição Não ajudar mais Devido àquela menina Que está lá Porque se ajudar Ela vai continuar Obrigada Solicito ao secretário Que faça a chamada Do próximo vereador inscrito Para falar pelo tempo regimental De até seis minutos Vereador Ozel Senhor presidente Boa tarde Boa tarde ao público Que acompanha aí Através das emissoras de TV Aqui fazendo cobertura Os jornalistas Sempre presentes Nas sessões desta casa Através de nossas redes sociais Serginho Já pode colocar na tela aí Serginho Põe na tela Vocês vão entender Daqui a pouquinho Esse vídeo A importância Do uso do jet ski Do salvamento Para fazer o resgate Dos feitos Que estão na água Chegou Essa prancha É para colocar o afogado Todos os afogados Vão ser colocados Na prancha Para fazer a retirada Com segurança Serginho Isso é uma situação De afogamento O uso do jet ski E agora todos os guarda-vidas Vão se unir Numa força E atrás Para fazer a retirada Do peito A areia Tudo com sucesso Agora a retirada Dos afogados Serginho Obrigado Serginho Muito obrigado Serginho Sempre Atento E esperto Então Esse é o uso Do equipamento Para salvamento Marítimo A rapidez Não é? Com que o salva-vida Pode chegar até a vítima Dando condições De salvamento Com eficiência Aos nossos Salva-vidas Esta é uma emenda Que foi conseguida Mediante Ao compromisso Do deputado Eric Musso Presidente da Assembleia Legislativa Do Estado do Espírito Santo Nosso amigo Nosso irmão E foi protocolada Nessa semana Nós estamos fazendo Um acompanhamento Da tramitação Desse processo Para que esse recurso E aí vai depender agora Da eficiência Da equipe também Da nossa administração Não é? Da Prefeitura Municipal De Guarapari Da competência Da equipe Que faz aí As alocações Das verbas Que são vindas E oriundas Do Poder Executivo Estadual Federal Então nós estamos Acompanhando Quero também aqui Citar aquela patrol Vilgris Jó Vereador Clebinho Brambate Nós que estivemos A frente dessa batalha aí Finalmente A patrol Saiu lá Do depósito Que estava Jogado lá As traças No tempo Foi uma patrol De quase meio milhão De reais O município Estava deixando Apodrecer Nós fizemos A denúncia aqui Viu doutor Rogério Zanon Como é importante Né? Estarmos de olho Atentos Fizemos a denúncia Foram lá Já entraram Com o processo Já tiraram a máquina Vai vir um cidadão Nós estamos acompanhando Está vindo um cidadão De Vitória Que é especialista Com vinte e cinco Vinte mil reais Quinze mil reais Vai colocar uma máquina Para rodar Até menos que isso Né? Oitenta mil Está barato Está de graça ainda Porque o município paga Por mês Uma coisa que não é dela Um contrato De mais de quinze mil Vinte mil reais E a máquina Como afirma ali Ele conhece de máquina A máquina que está lá É top É boa É excelente Então vale a pena É um custo É um patrimônio público Né? É dinheiro do munícipe É o nosso dinheiro Sendo jogado fora E a gente tem que ficar de olho Para que essas coisas Não aconteçam Eu quero mandar um alô Para a comunidade tartaruga Nós estivemos visitando tartaruga Conversando com os moradores Da região Que vão receber lá Uma pavimentação Em pavies Viu? Conforme eles Solicitaram Na ocasião Em que estivemos lá Era o sonho Daquela comunidade Quero também mandar Um alô Para a comunidade Do Concha Dostra Concha Dostra É uma luta De desde dois mil e treze Em especial A rua Exide Costa Longa Os moradores Que nós víamos lutando E diversas vezes Eu fiz vários E várias reuniões Fiz vários E vários vídeos Naquela região Mostrando até porque O secretário da época Morava numa rua De frente A essa rua E a rua do secretário Era pavimentada Mas por implicância Daquele secretário Da ocasião Ele não pavimentava A rua Exide Costa Longa Porque os moradores Uma vez chamaram lá Uma equipe de reportagem De televisão Ele ficou chateado E falou Agora vocês pedem Para essa empresa De televisão Asfaltar a rua De vocês Olha a resposta Que deram Para a comunidade Existe ali Na cidade vizinha De Anchieta Um órgão Chamado Escola Escola de Governo Escola de Governo É um projeto Interessantíssimo Ela trabalha Na reciclagem É um projeto Que nós poderíamos Implantar aqui De funcionários públicos Na questão Da qualidade Do atendimento Né Essa reciclagem Melhora a qualidade De atendimento Ao munícipe Trabalha justamente Essa questão Do atendimento Direto ao munícipe Que muitas vezes Questiona A falta de habilidade Do servidor Que está prestando serviço A indeterminados órgãos Em determinados lugares Não somos todos Eu digo aqui Mas uma boa parte Trata Principalmente O menos esclarecido E nós não podemos Ser coniventes Nem aceitar Que por Menorzinho Que seja Mais humilde Mais simples Cidadão Da nossa cidade Seja tratado Com desdém Tem funcionário Que você chega Para conversar Ele está lá No zap Está conversando No celular Nem olha no teu rosto Isso eu estou questionando Aqui De um cidadão Que foi a um órgão Do município E foi recebido Dessa forma Desta maneira Do jeito Que o funcionário Estava Pedindo a informação Ele permaneceu Mais 30 segundos Vossa Excelência Estão ali Cabeça baixa Conversando no facebook Conversando no whatsapp Mas não dava atenção Ao cidadão Então acho que é interessante O município já começar A pensar nessa questão De oferecer Capacitação Aos funcionários Cursos de capacitação Cursos de qualidade De atendimento Ao cidadão Que merece O nosso respeito A nossa total atenção No mais aí Senhor presidente Eu deixo aqui O meu fortíssimo abraço A todas Todos os moradores Da nossa cidade Esse foi o pronunciamento Do vereador Ozel E solicitam mesmo Que faça a chamada Do próximo vereador Escrito Para falar Pelo tempo regimental De até 6 minutos Vereador Gilmar Pinheiro Boa tarde a todos Mesa diretora Em nome do nosso vereador Tiago Paterlini Os demais vereadores A plateia que presente A imprensa Cumprimento a imprensa Em nome do meu amigo Carlinho DJ Uma pessoa maravilhosa Está sempre com a gente E a plateia E também Em nome do meu assessor Geraldo Está sempre junto Comigo Nessas batalhas Que não são fáceis Né Geraldo Falar aqui De alguns requerimentos Meus Que as vezes as pessoas Que me solicitam Não estão entendendo Porque não está aparecendo A gente está com a pauta Muito cheia E como hoje Vocês viram Você que está em casa As vezes que não veio Aparecer um requerimento Algum pedido Do vereador Gilmar Pinheiro Porque na verdade A gente não está conseguindo Esvaziar a pauta Na verdade Mas tem requerimentos Meus aqui Inclusive Para o povo lá de Jabaraí Que já me pediram Há mais tempo O ano passado Eu pedi Ao pedido Da comunidade Jabaraí Que fosse feita Uma reforma Da passarela A passarela Que liga A rua Bira Rio A escola Rosa Simões Né Aí foram lá Na época A Secretaria de Obra Fez Né O Manel me atendeu Na época Emanuel Mas infelizmente Não durou Um ano e meio Já está precisando Fazer de novo E agora Até vou levar A solicitação Ao excelentíssimo Prefeito Que ele possa me atender E fazer uma coisa melhor Lá Porque ali Passa muita criança Às vezes Criança já passa Pulando Sabe o que é E aquela passarela Está realmente Um perigo Entendeu Então são pedidos Que a gente traz Que na verdade São necessários Que sejam feitos Com mais urgência Né Que a demanda De pessoas Passando ali É muito grande É Falando Sobre este Projeto de Resolução Na verdade Eu ia subir aqui Para pedir dispensa De interstício Eu vejo urgência Nesse projeto Resolução Sabe por quê? Nós estamos sofrendo Nesse parlamento Desde o ano passado Na verdade O nosso parlamento Aqui está engessado Sim Nós precisamos Libertar o parlamento Né Nós precisamos Acabar com os conflitos Que existem No regimento Que se conflita Com a lei orgânica Isso é necessário Já deve ter feito Há muito tempo Então Tudo bem Baixou comissões Concordei Não subi Não pedi dispensa De interstício Para não dizer depois Semana passada Eu pedi Vista de um projeto Porque eu não entendi O projeto É diferente Esse aqui eu entendi Eu já estudei Mas concordo Que os senhores Talvez não tenham Analisado o projeto ainda Não tenham estudado E é normal Que baixem as comissões Para que isso seja feito Mas no meu ponto De vista Isso já era Para ter acontecido Há mais tempo Nós fomos atropelados Aqui Vocês sabem Muito bem Em duas ou três Votações aqui Quer dizer Então Um parlamento Que não é independente Vereador fica travado E não pode fazer nada Entendeu Então a gente tem Realmente Libertar o parlamento Eu Já vou deixar Bem claro Aqui que eu já estudei Essa matéria Estou completamente Favorável A essa matéria Entendeu Então na verdade Já era para ter feito Há mais tempo Foram coisas Que fizeram No ano passado Na verdade Sem talvez Entendimento De toda a casa Como vereador E ser atropelado Dessa forma Igual nós já fomos Não estou Criticando aqui Nenhuma instituição Não estou Não estou falando De Votação de vereador Que foi feita lá atrás Que você está gesticulando Não estou falando Nada disso Estou dando meu parecer Desse projeto Eu estou aqui Eu estou aqui Para ajudar Agora para Já falei Com o executivo Estou aqui Para ajudar Agora para E crescer Mas também Quero uma casa Independente Eu estou aqui Para dar as mãos Sim ao executivo E que o parlamento Seja É Em harmonia Com o executivo Mas também Quero ver o parlamento Independente Um parlamento Que possa caminhar Com suas próprias pernas É isso que eu quero Só Agora deixar De dar Dialogar com o executivo Isso aí Desse vereador Não vai existir Vou estar sempre aberto Ao diálogo Vou estar sempre aberto Para conversar Dialogar Pelo bem de Guarapari Vereador Jumar Preciso um segundo Fica à vontade Obrigado Parabéns Pelos seus requerimentos Seus pedidos Jabaraí Realmente lá Precisa Aquelas crianças Atravessando ali Para a escola Você está de parabéns Jumar Eu gostaria aqui Só de reforçar A situação Na fala Do nosso querido Vereador Osiel Se preocupando Com a municipalidade Principalmente Osiel Temos que se preocupar Também Com nossos funcionários Públicos Que aqui a prefeitura Guarapai Não se preocupa Muito com eles Não Tanto os seus aumentos Que até hoje Não receberam nada Como também O atendimento E a preparação Do nosso funcionário Existe no estado Existe no estado Um órgão Chamado Exesp Para que As prefeituras Façam convênio Para vir Dar treinamento E preparar Os funcionários Públicos Todas as prefeituras Para isso Fazer isso Guarapari Não faz Infelizmente Eu já fiz ofício Solicitando o prefeito Isso E a municipalidade Eles não dão ouvido Eles não investem Ninguém não Obrigado 30 segundos Presidente Conselho 30 segundos Vossa Excelência Mas como eu ia dizendo Só para concluir Eu já estou me antecipando Esse projeto Resolução aqui Só para informar Os senhores Que o nosso parlamento Ele tem que ser mais Bem visto E mais respeitado Boa tarde a todos Próximo Vereador escrito Vereador Marcos Grijó Excelente senhor presidente Senhores vereadores Vereadoras Todo o público Aqui presente A imprensa Dando continuidade A fala do vereador Que me antecedeu Só queria falar Que quando alguns vereadores Virem aqui Principalmente No tom de defesa Que eles tenham cuidado Que eles fizeram muita bobagem Aqui nessa casa Inclusive Que tentaram dar um golpe No parlamento Tentaram dar um golpe Fazer um Botar polícia aqui Impedir o funcionamento Dessa casa Uma casa democrática Suspenderam a eleição Em cima da hora Então assim É umas coisas que Aí depois vem falar De regimento Eu não entendo Assim Mas eu sou assim Sou muito franco Tenho muita tranquilidade Para essas coisas Eu tenho dois defeitos Sou esquecido E chego atrasado Mas tem coisas Que eu não esqueço Então assim O golpe foi tentado Eu nunca vou esquecer isso Tentaram me dar um golpe Aqui no parlamento Eu não aceito isso Golpe na democracia Não Sociedade tem que ser respeitada Dizendo o vereador Zé O vereador Parabenizar a vossa excelência Nós tentamos fazer uma emenda Aqui colocando o salvamento Marítimo como prioridade Que de vez em quando Tem vereador entregando moção Mas entregar moção Só não adianta Bacana Valorizar Justificar o salvamento Dar a moção É importante Mas nós temos que dar instrumentos Ferramentas Para melhorar o salvamento E dessa forma Eu também tenho tentado Contribuir Primeiro os senhores vereadores Que aprovaram aqui A emenda Que o prefeito Muito inteligente Derrubou lá no tribunal Onde ele Parece que tem a maioria Mas dizer que nós tentamos Fizemos uma emenda Colocando Três jetski Não Ele derrubou O vereador Zé Eu fui atrás de uma emenda Estou trabalhando nisso Estou trabalhando na Secretaria De Turismo do Estado Para que tenha três jetski No mínimo Para que possa dar suporte Primeiro Valorizar Os profissionais da área Uma ferramenta De extrema importante É o segundo passo E o terceiro É valorização A vida Nós valorizamos A vida Quando nós mostramos Para as pessoas Que moram nesse município E todas que recebemos Como turista Que nós temos Uma estrutura De salvamento Qualificada Uma vez Que é a principal Galinha dos ovos de ouro Do nosso município São as nossas praias Então assim Extremamente importante Isso aí Dizer da obra O prefeito Todo dia Está na televisão Agora Nas redes sociais Dizendo da obra Magnífica Que ele está fazendo É a chamada Avenida Paris Né Eu acho que ele está pensando Que está na Europa Em Paris Porque Assim Olhar para o futuro Temos que ter Olhar para o futuro Aí ele esquece Do presente Aí ele esquece Das pessoas Que estão nas filas Das unidades de saúde De madrugada Ele esquece Das unidades Que estão fechadas Das que iniciaram E abandonaram Mas ele faz Avenida Paris Aí nós aprovamos Aqui o orçamento Vereadores Vossas excelências Foram primordiais Nesse trabalho Que foi Você colocar no orçamento Vereador Tiago Vereadora Paulina O asfaltamento Do Nossa Senhora da Conceição Nostra Bom O asfaltamento Do São José Ao Camorugi O asfaltamento Do Sol Nascente Mobilidade urbana Se os senhores Puxarem na internet Senhores vão ver Que é pra atender As pessoas Ele tá asfaltando Onde não mora ninguém Não tem ninguém lá Aonde ele tá asfaltando Tem uma propriedade particular Com a placa De 3 metros De largura Propriedade particular Plantação de eucalipto Só Mas no futuro E as pessoas Estão aí morrendo na fila E a Jone dos Santos Neve Foi aprovada 1 milhão 992 mil Tá aguardando asfaltamento Talvez na boca da eleição Vai sair A praça lá A Rua da A prainha Tá lá Parada A obra Parece o sistema de tartaruga Vou fazer logo uma denúncia aqui Da falta de inteligência Desse administrador aí Prefeito Tem uma Rampa de cateirante Luiz Isso é uma falta de respeito Vai lá e olha Confira agora Amanhã ou à noite Eles podem fazer mais Passei lá Uma rampa Mal colocada Aí não tem mobilidade E o cara vem discutir mobilidade Ele não percebe Aí na secretaria de esporte Ele é muito inteligente Ele é um cara que sabe Um desrespeito com o esportista Vereador Leno Vereador É um desrespeito com essa cidade Botou uma advogada Deve ter muito processo Acha a Copa do Mundo Deu tanto problema Para a secretaria de esporte Guarapari Que ele botou lá uma advogada Para responder os processos Que deve ter Porque o esporte Não tem lógica Botar uma advogada Nada contra Respeito E tem um carinho Muito grande Pelo direito Pelos advogados Agora Não é da área Aí na secretaria de turismo Ele botou uma professora Sou professor Tenho o maior respeito O maior carinho Pelos professores Mas não é da área Então é uma bagunça Mas ele leiloa Do jeito que ele quer Administração pública Ele mexe pra lá Mexe pra cá Só com o pessoal O que ele quer Onde ele quer mandar Onde ele quer ser o secretário de esporte Onde ele quer ser o secretário de turismo Porque a secretária Não tem culpa não de esporte Tá advogada lá Menina boa Mas ele botou 500 mil no orçamento Ela vai fazer o que? Nada Quando ele quiser fazer um evento Ele aloca Ele pede pra esta casa A suplementação E coloca dinheiro lá Então assim Esse é o samba do crioulo doido Aí Essa casa tenta contribuir Ela aprova os projetos Ela aprova o orçamento milionário Mas Como que nós vamos Contribuir mais Se ele é o gestor Ele é o ordenador das obras Porque Competência de obra É com o gestor Do executivo Então assim Nós temos trabalhado Insistentemente Pra contribuir Com essa administração Fazemos os questionamentos Fazemos as críticas Porque é em cima das críticas Que o gestor tem que entender E crescer Não é em quem tá toda hora Lá batendo palma pra ele Porque se ele andasse Se ele fosse no interior Há muito tempo Eu não falo no interior Se ele fosse no interior Ele vai voltar Com o volante na mão De tanto buraco que tem Trinta segundos Pra vossa excelência concluir Então assim Eu acho que Olhar pro futuro Bacana Fundamental Mas olha o presente Atenda ao presente Socorre as pessoas agora Melhora a saúde agora Vou fazer uma conta rápida Pros senhores Seis milhões Na obra Né Da Paris Mais o aditivo Mais o replanilhamento Que vai ajudar os amigos Dá oito Aí tem a praia do morro Que ele quer mais oito Mais replanilhamento Mais aditivo Vai pra dez Dezoito milhões Faria o hospital Faria clínicas Atenderia a saúde Faria um show Mas a saúde Não é interesse desse gestor O interesse é asfalto Pra fazer graça Pra uma nova eleição Uma reeleição É isso que a sociedade Tem que entender Ela tem que ficar atenta E ativa A esse processo de gestão Que é contra a mão Do cidadão Obrigado Presidente Defender as suas ideias E agora nós vamos entrar No momento das lideranças Partidárias Solicito ao secretário Que faça a verificação De coro Atenção Atenção senhores vereadores Para verificação de coro Presentes Vereador doutor Rogério Zanon Vereador Denizar Luiz Vereador Dito Charel Vereador de Mar Pinheiro Vereador Wendel Lima Vereadora Camila Rocha Vereador Sandro Bigosa Vereadora Rosângela Loyola Vereador Zé Preto Vereador Clebinho Brambate Vereador Marcos Grejó Vereador José Aldo Souza Vereador Thiago Paterline E vereador Lênor Monjardim A coro Havendo coro Vamos dar sequência Aos nossos trabalhos Solicito ao secretário Que faça a chamada Do próximo Do Primeiro líder Para falar pelo tempo regimental De até 3 minutos Primeira líder Do DEM Declinou Vereador Zé Preto Líder do Podemos Declinou Vereador Marcos Grejó Líder do PDT Seu presidente Mais uma vez Aqui esta tribuna Já começou lá Com 2,59 Diminuiu muito Lá meu tempo Cuidado aí Presidente Mas Dizer da Liderança do PDT Nós hoje Fazem parte Do PDT Nesta casa Vereadora Rosângela Loyola Vereador Sandro Bigosi E eu E nós hoje Teremos a convenção Do PDT Às 18 horas Vereadora Mas foi definido Aqui Deve ter entrado Deve ter problema Da secretaria Da nova mesa Né É Mas O papel nosso Quanto líder É estar falando Desse momento Do PDT Do PDT Hoje tem a convenção Das 18 Às 21 horas Onde nós estaremos Elegendo a nova mesa Diretora Dizer da satisfação De estar no PDT E de ter como líder Estadual Deputado Federal Sérgio Vidigal Que tem feito Um brilhante trabalho No congresso Inclusive se posicionando Contra o prejuízo Que a sociedade No que tange Trabalhador rural Pescador e professor Podem ter com essa Reforma da Previdência Onde o governo Castiga As minorias Castiga quem tem menos Quem recebe menos Né E aí Ele não cobra De quem é devido Ele não cobra Das multinacionais Ele não cobra Das Petrobras Ele não cobra Da SBS Ele não cobra Dos times de futebol Que devem milhões À Previdência Mas ele quer castigar O professor Ele quer castigar O trabalhador rural E ele quer castigar Os pescadores Dizer também De uma obra Que eu esqueci aqui A obra da comunidade Santa Mônica Da comunidade Samambaia Vereador Vereador Vossa Excelência Esteve lá por diversas vezes Demais vereadores Vereador Zazar Eu sou um militante Naquela comunidade Dizer que a comunidade Está abandonada Pelo poder público Em dois anos e meio Dizer que Foi dado Feito uma licitação Para o tratamento De esgoto Da comunidade Samambaia Já tem seis meses Que foi feito Esse processo licitatório O prefeito homologou Mas não inicia a obra Eu acredito Entendo Eu que ele deve Estar esperando a eleição Ou perto da eleição Para lançar E as pessoas Ficarem lembrando Que ah que bom O que está fazendo Mas elas estão sofrendo Elas estão precisando Samambaia tem um problema O lençol Ele é muito baixo Qualquer chuva Enche e alaga As forças Então assim Isso é desumano Não licitou Não homologou Inicia a obra Toca Depois ele vai lá E pede voto E diz que foi ele que fez Simples assim Foi eu que fiz Vai todo dia lá na obra Mas deixar as pessoas sofrendo Deixar as pessoas Sendo penalizadas Por uma vaidade Absurda dessa É isso que nós Somos contra É isso que nós reclamamos Porque Igual a Samambaia Ele faz com a região De Kubitschek e Coroado Nós temos a Demar de Barros Avenida Demar de Barros Que qualquer chuva Mais grossa Aquela região Concedo mais 30 segundos Para a Vossa Excelência Concluir seu pronunciamento Obrigado Mas então Demar de Barros Naquela região Do Kubitschek Com a Coroado Aquela região Alaga Chamada Vala do Dino Gente Não tem dificuldade Para aquela obra É ter boa vontade Compre as galerias Compre 500 galerias 200 galerias Mil galerias Vai custar quanto? Vai custar 300 mil? 400? 1 milhão? Quantas pessoas Vão deixar de sofrer De perder seus móveis? De ter dignidade de volta Porque qualquer chuva Eles já não dormem E eles ficam levantando os móveis Quando não dá tempo de madrugada E perdem os móveis Perdem as coisas Até acontecer uma catástrofe E vai lá Uma vala, gente Uma vala Uma drenagem Sistema de drenagem Com galerias Ou com manilhas de mil Para poder atender O real problema Qualquer engenheiro Com o mínimo de conhecimento Vai lá E edifica E faz o projetinho Esse foi o pronunciamento Do líder do PDT Marcos Grigior Como não tem mais Nenhuma liderança inscrita Passo Pelas considerações finais Vereador Gilmar Pinheiro É só para Fazer um convite Que é muito importante Eu, na verdade Me empolguei Acabei esquecendo Os senhores lembram Da reunião pública Que nós fizemos aqui Sobre o grupo Alphaville Que vai ser um novo empreendimento Aqui nas três praias Então eu quero dizer Que a Alphaville Está realizando Uma audiência pública Lá na escola Rosa Simões Não é Não é eu que estou convidando Alphaville está convidando Para terça-feira Dia 7 Às 18h Na escola Rosa Simões Em Jabaraí Então sintam-se Todos os convidados Quanto mais pessoas Melhor Para acompanhar De perto o processo Essa audiência pública Para que lá na frente As pessoas não venham A reclamar Então a gente participa agora Para não se arrepender depois É um projeto bonito É Mas Temos que acompanhar Para a gente cobrar de verdade Os anseios da população Obrigado gente Considerações finais Vereador Osiel De Souza Senhor presidente É só para fazer Mais um convite Também aproveitei Acabei me lembrando aqui Nesse final de semana A nossa igreja A igreja Assembleia de Deus Ministérios Boas Novas Que tem como pastor Presidente Pastor José Luiz De Souza Vai estar realizando O congresso Das senhoras Das irmãs Do ciclo de oração Orar e se incessar Vão ser dois dias de festa Nesse sábado E domingo Lá na quadra do Sesc Vai ter a apresentação De um conjunto de mulheres Com aproximadamente 400 mulheres Vão estar se apresentando Nesse grande conjunto Com novos convidados Cantores Pregadores Da palavra de Deus E eu estou aqui convidando A todos os moradores Através aí Das redes sociais E da imprensa E de vocês Que estão presentes aqui Quero Parabenizar Todos os vereadores Pelas propostas Apresentadas Nesta tarde A todos que nos acompanham Pela Facebook Pelas redes sociais Público aqui presente Na pessoa da Sônia Esposo Aloysio Não havendo mais nada A tratar Declaro encerrado A sessão Desta quinta-feira Dia 2 De maio Agradeço a Deus Pela rica oportunidade Que nos concedeu Nesta tarde Agradeço a Deus 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 Obrigado.